Além de cumprir com o distanciamento social e com os procedimentos rigorosos de higiene, uma dica para quem precisa sair de casa é usar máscara de tecido. A recomendação é do Ministério da Saúde. Segundo especialistas, se todos usarmos máscaras, vamos evitar a propagação do vírus. Quanto mais pessoas usarem, menos o vírus vai se espalhar. Vamos aprender então como fazer a máscara de tecido. Confere aí! Você pode pegar um tecido que você tem em casa, qualquer tecido que você tem, mesmo que esteja limpo. Vamos cortar então as medidas certas. Nós vamos precisar de dois tecidos, duas medidas. Para o tamanho G, nós vamos ter uma altura de 18 centímetros para 23 centímetros de largura. Para o tamanho P, 15 centímetros de altura para 23 de largura. Vamos precisar também de um elástico, né, para colocar aqui atrás da orelha. Para o tamanho G, 17 centímetros e para o tamanho P, 15 centímetros. Então vamos para o processo. Nós vamos pegar então os dois tecidos cortados, do mesmo tamanho, e vamos prender o elástico. Como nós vamos fazer? Vamos colocar nos quatro cantos o elástico e vamos costurar. Bom, aqui então eu já tenho ela costurada com a abertura. Então nós vamos virar ela. Ó, daí fica um cantinho aqui que a gente pode fazer com a tesoura ou com o palito. Então, aqui. Agora então nós vamos para as pregas. Aqui você vai ter que deixar ela mais ou menos com 10 centímetros de altura. Então nós vamos fazer as pregas aqui do lado. Vamos prender com um alfinete. Vamos fazer primeiro de um lado, porque elas têm que ficar todas para o mesmo lado. São três pregas. Do outro lado já fica um pouco mais fácil, porque elas já ficam marcadas. Pronto. Agora vocês têm então as três pregas marcadas. Então nós vamos costurar. Temos então aqui a nossa máscara pronta. É só colocar. Agora nós vamos demonstrar uma outra máscara para aquelas pessoas assim que estão em casa, não tem a máquina, não tem muita habilidade para costura. Pega qualquer tecido, até um lenço, lembra daqueles lenços que as pessoas usavam, né, antigamente? Pode ser um lenço daqueles ou qualquer outro tecido. Mais ou menos 30 por 30. Vamos fazer um formato de bala com uma ligueta de cabelo. Pode ser aquela ligueta ou de dinheiro ou a ligueta de cabelo. Coloca nos dois cantos. Ó, vai ficar um formato de bala. Dobra aqui pra dentro. Encaixa aqui pra não ficar atrapalhando no nariz. E usa a sua máscara pra se proteger. Estou aqui para orientar você da utilização correta das máscaras de proteção. Para isso, certifique-se de que suas mãos estão limpas. Lave-as com água e sabão e seque-as bem. A máscara pode ser utilizada caseira ou comprada. Nessa demonstração, eu estarei mostrando pra vocês uma máscara comprada. Então, você deve aproximar ela próximo ao nariz e fazer uma pressão. Após, colocar as duas mãos nos elásticos e posicioná-la atrás das orelhas. Certifique-se de que ficou bem vedado. Puxe a parte de trás da máscara para trás, colocando-a rente ao queixo. Se a máscara for caseira, você deve seguir o mesmo procedimento, certificando-se que nariz e boca estão cobertos. Lembre-se de nunca tocar na máscara enquanto você estiver utilizando. Se a máscara ficar úmida ou ficar suja, é necessário ser trocada. Para retirar a máscara, segue o mesmo procedimento. Lave as mãos com água e sabão. Posicione os dedos atrás das orelhas ou desamarre. E puxe a máscara para frente. Se a máscara for descartável, deve ser colocada num lixo específico para máscaras. Jamais deve estar em outros lixos. O saco dessas máscaras deve estar fechado. Se a máscara for caseira, você deve tirá-la da mesma forma, sem tocar na parte da frente. E imediatamente colocá-la num recipiente com água e água sanitária. Após deixar um tempo de molho nessa solução, você deve higienizar a máscara com água e sabão. Colocá-la a secar. A máscara é individual. Ela não deve ser compartilhada entre familiares ou amigos. Lembre-se, cuidado e prevenção é a solução.